Hoje é a cor da cabocla, jurema Hoje é a cor da cabocla, jurema Jurema Hoje é a cor da cabocla, jurema Hoje é a cor da cabocla, jurema Mas é a boca da boca do reino Floreio, a boca Meu penasso é verde Meu penasso é verde É da coroa da boca Meu penasso é verde 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 É da coroa da boca do reino Você é amor, você é amor, você é amor. 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 Você é amor, você é amor.